Opa rapaziada, vocês tá bom mano? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de apresentar o canal do meu amigo aqui Um grande parceiro meu, menino bom pra caramba rapaziada, vocês não tem noção Vocês querem ver um hackzão no mobile, irmão? É só se inscrever aqui nesse canal e dar uma olhada, mano O cara pisca pro teu cá, pra teu cá passando, tá ligado? Então rapaziada, dá uma força aí, vou deixar o link na descrição Tamo junto, é nóis Opa mano, vocês tá bom, véi? Então, tamo aqui com mais um vídeo do Shadow Fight Arena Nesse vídeo eu vou aqui, aqui eu vou trazer um possível meta Ou, no caso, uma das melhores formações, mano, pra iniciantes, mano, até mais ou menos mil troféus, cara Que seria a média de que todos estão no começo agora E seriam os personagens, tipo, que dariam mais certo atualmente Porque, a não ser que você seja gemado e tenha gastado dinheiro com o jogo O que seria bem diferente, né? Não sei, teria personagens mais fortes, com a realidade maior Mas isso aqui é mais pra free to play E pessoas iniciando, acabaram de começar no jogo Seria quem? O principal seria a Keta, que seria esse personagem que está passando aqui na gameplay agora Que provavelmente deve ser o personagem mais equilibrado atualmente Pelo menos pra iniciantes, né? Porque eu não peguei nenhum personagem muito raro ainda Eu tenho cinco personagens atualmente Mas a Keta, pra mim, é o melhor Pelo menos pra mim Que seria o mais fácil de jogar E de acertar os combos e tal Não é um personagem que você aplica um combo muito grande Porque, como ela é da Legião Que seria uma facção que é um pouco mais lenta Ela consegue se desenvolver bem rápido na luta Com o básico Não tem necessidade nenhuma de querer inventar muita coisa Como vocês podem ver nas lutas Que eu vou deixar passando de fundo Eu simplesmente ganho praticamente todas as lutas só com ela Jogando do mesmo jeito É o mesmo combo sempre A gente espera o cara atacar Pega ele no contra-ataque Porque o contra-ataque da Keta a maioria das vezes acerta Porque, tipo Se você se basear no erro do inimigo, mano Pra você ganhar vai ser muito fácil, cara É impossível praticamente de perder Mas Como, por exemplo Não existe apenas a Keta também Também tem Eu não decorei os nomes de todos os personagens Seria o O personagem do fogo lá Agora, é Tem mais Tem três personagens que tem fogo no jogo, cara Eu não lembro qual Olha o da armadura, um laranja Esse daí O que explode Que seria o mais fácil de falar Seria também outro personagem Que pra Iniciante Ele é meio que Roubado Se você não souber lidar com ele Porque o que as pessoas estão fazendo com esse personagem Assim que aparecer ele na gameplay, mano Eu falo quem é, mano Que é o mais fácil pra mim Então O que as pessoas fazem Como ele No nível 3, se eu não me engano É isso aí O 3 As pessoas enchem a energia umbralina D Simplesmente recuam Eles não lutam corpo a corpo Eles correm, correm, correm Porque como a energia umbralina D Não precisa você bater no adversário Ou apanhar Ele enche sozinho E o que você faz Ele simplesmente Você fica espanando Qualquer golpe Porque ele tem os 4 golpes Então você recua, recua, recua Assim que carrega Você vai lá E usa sempre o mesmo combo O mesmo combo Você não precisa mudar Vai ser sempre a mesma coisa, cara Você corre, corre, corre E aplica o mesmo combo De aninha de umbralina nos caras Que eu acho Na minha opinião É um pouco quebrado, cara Porque ainda mais pra iniciante Porque no momento que o iniciante Descobre que dá pra fazer isso Acabou o jogo, cara Quem não sabe disso Se ferra, cara Porque é bem roubado mesmo Mas fora esses dois personagens Eu não Como eu não Não tenho todos ainda São pra mim os mais quebrados do jogo Pelo menos pra iniciante, cara Porque quem souber jogar com esses dois, cara Dá pra subir muito o troféu garantido Porque São personagens que estão quebrados, cara Eu começo aqui Tem que aguardar atualizações e tal Por exemplo Pra quem jogou Já jogou Shadow Fight 3 Esse jogo é baseado no Shadow Fight 3 Se vocês sabem Que tem muitos personagens do Shadow Fight 3 Que se vêm pro arena Vai ser muito roubado, cara Por exemplo, o Itu Quem nunca passou raiva com o Itu Ainda mais quando tava mudando da Quando ainda era Legião Porque você chega na Dinastia Você tem que enfrentar o Itu Se você não mudar pra Dinastia Você sofre Porque na hora que ele usa o especial dele Você obrigatoriamente Tem que ser da Dinastia Pra poder quebrar o escudo dele E tipo Não apenas o Itu Quem mais poderia Chegar no jogo Que é bem roubado Os personagens de evento, por exemplo Os chefões de evento Como a Sakura de Aço Que é muito Era muito AP Eu não vou lembrar de todos os nomes Mas por exemplo O personagem do Halloween Que já veio duas vezes Que era bem Muito roubado O do Circo também Que seria o que cospe fogo É muito roubado também Entre outras, cara Tipo Ainda mais o Sombra, cara Imagina se o Sombra Vem um dia pro Shadow Fight Arena O roubo que ia ser Mas bem provável que vai sim, cara Porque esse jogo acabou de lançar Já tem bastante personagem O único personagem diferenciado Eu não sei se Ele teve no Shadow Fight 3 Eu não lembro Não tô lembrado, cara Mas eu acho que bem provável que não Que eu não lembro de um personagem Desse jeito Que seria o personagem de fogo Aqui no Oh meu Deus Aí eu falo de personagem de fogo De novo, cara Tem que ser Três linhas de personagem de fogo Seria o da Dinastia Aquele meio Aquele gordinho lá Seria um personagem O único diferenciado Que tem aqui nesse jogo Porque fora isso Eu acho bem provável Que a NEC vai trazer Vários personagens que Tipo Os destaques do Shadow Fight 3 Que pelo que eu vi No Arena Só tem personagem que Que teve alguma importância na história Não tem personagens tipo Sei lá Vai colocar o O Aprendiz Que é o primeiro O cara que você Enfrenta no capítulo Da Dinastia O guarda Que você enfrenta No começo dos Arautos Acho bem provável Que a NEC não vai fazer isso Vai botar meio que só Os caras mais importantes De cada arco Do Shadow Fight 3 Mas fora isso Eu acho que eles vão trazer Bastantes personagens novos Mano Pra trazer uma variedade Cara Porque Apesar do jogo Tá com uma jogabilidade Bem diferente Os combos Que você faz Faz É o mesmo Não mudou os combos É um ou outro Que mudou Que seriam os personagens novos Só Mas fora isso O combo é mesmo Por exemplo Meu boca tá seca Peraí Por exemplo Com o guarda O Ling Acho que é Ling Se eu não me engano O combo vai ser sempre o mesmo Você encurta a distância E usa o golpe O golpe máximo dele Que seria a espada no peito E uma na cabeça Seria o clássico dele Da Kibo Que com essa katana aí É porque eu tô falando das armas Eu falo É que tem vários tipos de katana No Shadow Fight 3 Vários não São 3 ou 4 2 3 São 3 tipos 3 tipos com 3 golpes diferentes O da Kibo É o clássico Você Faz o primeiro Corte no peito E dá 2 giros No Shadow Fight 3 Pra mim Você era quebrado Pra caramba Que quando você Aplicava a primeira vez O combo Você não parava mais Ainda mais Você dava crítico Você dava crítico Nossa senhora O negócio virava um Beyblade Nunca mais parava de girar Era muito roubado Mas Também O Fora isso O personagem roubado Que eu acho que É que tá nesse jogo Por exemplo Pra mim O melhor time É que eu não joguei ainda Com todos os personagens Mas Pra mim O melhor time Que dá pra formar agora Seria pra Tanto iniciante Quanto Um cara mais experiente Seria a Kibo Que pelo que eu vi É um personagem Bem OP Se não for OP É bem chato O Marcos Que eu vi Que ele é muito Chato também E um personagem Que eu não lembro Quem que é Eu não vou lembrar agora Mas Provavelmente Outra hora Uma hora Eu vou lembrar Eu acho Mas eu não garanto Mas a Kibo e o Marcos Provavelmente vão ser Atualmente O mais quebrado do jogo Daqui um mês Mais ou menos O meta Como todo mundo Vai pegar o Marcos Garantido pelo login É garantir E até lá Todo mundo vai estar Aqui Impossível né Eu tô quase bloqueando A minha em dois Três dias De lançamento do jogo E eu tô achando E eu achei muito roubado Eu já testei todos os personagens O Azuma também Que é o paramédico Lá do Shadow Fight 3 Eu achei muito roubado Porque ele sela A energia umbralina Dos oponentes E geralmente Todo mundo depende disso Então é muito roubado Então é isso rapaziada Terminando o vídeo aqui Deixa o like aí Tamo junto É nóis